Que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater sobre a tecnologia 5G como fator de competitividade para startups mineiras. Gostaria, antes de dar sequência a essa audiência pública, de cumprimentar o deputado Dalmo, que se faz aqui presente, que é um grande entusiasta desta matéria, deputado e amigo também, Roberto Andrade, nós que somos filhos da mesma terra, não é, Roberto? Nossa querida Viçosa, na Zona da Mata, te cumprimento de forma muito especial, porque também o Roberto passou por dois anos nessa comissão como presidente, fez um belo trabalho à frente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nosso vice-presidente e amigo, deputado Antônio Carlos Arantes, autor desse requerimento, e passo a presidência, neste momento, para o colega e deputado Roberto Andrade, para que ele siga, dê sequência a este trabalho, a esta audiência pública. Obrigado. 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 Léo Burguês. Edson José de Carvalho Cruz, gerente institucional da Câmara de Diregentes Logistas, de Belo Horizonte. Passa a palavra para o deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta reunião. Cumprimentar o deputado Dalmo, o deputado Roberto Andrano, que presidia nesta audiência. Agradecer-vos por estar contribuindo para esta audiência tão importante. Cumprimentar também todos os convidados que já foram nominados. Essa provocação, inclusive, de várias pessoas, mas de forma muito especial, o Fábio Veras, não é, Fábio, sempre nós discutindo essa questão, nós que somos do interior, prefeita Isa, sabe as dificuldades do produtor rural, da falta de comunicação. Mas, na verdade, nos grandes centros também, a gente percebe, hoje é comum, a internet venda. E o 5G vem para revolucionar. Eu tive a alegria, acompanhado do governador Romeu Zema e do deputado Dalmo Ribeiro, lá na região do deputado Dalmo, lá no nosso VAV da Inmetrônica, deputado Dalmo. Nós conhecemos em loco, em loco, lá em Santa Rita, e também em Itajubá. E ficamos estimulados, animados, para nós fazermos a nossa parte, para que a tecnologia 5G chegue o mais rápido nas nossas Minas Gerais, na nossa cidade, não só na capital, mas também pelo interior. E aí, quando você começa a ler a evolução, a gente realmente fica muito animado. Mas, vendo aí o trabalho lá de Santa Rita, de Itajubá, onde eles estão tomando a dianteira nas pesquisas. O desafio dos pesquisadores do Instituto Nacional de Telecomunicações, o INATEL, é garantir a alta velocidade em longas distâncias das estações radiobases, herbes, popularmente conhecida como torre de celular, para até 50 quilômetros. Imagina você ter uma torre aqui, pegar 50 quilômetros e com velocidade. Com a 4G, é necessário uma antena a cada 10 ou 15 quilômetros. Quer dizer, nós vamos poder multiplicar de 4 a 5 vezes esta distância. De acordo com o coordenador de tecnologia do Centro de Referência em Rádio Comunicação do INATEL, Henry Douglas, a redução de antenas permite que pessoas em locais menos habitados, que aí vai pegar os nossos produtores, no campo, tenha acesso também a alta velocidade. Além de ter acesso à tecnologia, vai ter uma alta velocidade. Além do impacto social no Brasil, no caso do Brasil, ainda tem impacto no agronegócio. Hoje existe uma demanda muito grande para as fazendas e pequenas propriedades também, máquinas agrícolas, fazendo com que as máquinas agrícolas estejam conectadas, o que resulta em grande ganho de produtividade. Afirma, ainda que, de acordo com os primeiros testes, foi possível ter ganho na vazão do alcance. Eu estou encerrando a minha fala, porque não precisa mais ouvir vocês. Em um experimento feito no Laboratório de Tecnologia e da Informação, lá no INATEL, os pesquisadores montaram uma horta em uma escola que está a 10 quilômetros, e, por meio de sensores, conseguiram monitorar a umidade e a necessidade de irrigar as plantas. Todos os comandos podem ser acionados via aplicativo, para que a tarefa seja realizada. Esse tipo de situação, a partir da tecnologia 5G, será cada vez mais comum e pode trazer uma revolução no campo. Então, realmente é fantástico. Você imagina o sujeito estar lá na cidade, o Ricardo Mascarenha, e precisa ligar o pivô dele. Ele vai ligar à distância, não precisa ir lá. Você imagina, precisa ligar um equipamento qualquer. Ele vai ligar à distância. Então, é fantástico. Então, nós temos que fazer a nossa parte e ajudar a desmistificar o que já está correndo aí, inclusive vai ter audiência aqui do meio ambiente contra a tecnologia 5G, porque ela é maléfica. Olha para você ver que ponto nós chegamos. Mas faz parte. A casa é a casa do povo, e aqui vai ser os debates, não é, Dilson? Vamos debater e fazer tudo para que a tecnologia 5G chegue ao alcance do povo mineiro o mais rápido possível. Muito obrigado. Passa a palavra o deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Muito rapidamente, quero saudar todos os nossos convidados, dizer a importância desta audiência pública promovida pelo deputado Antônio Carlos Arantes. e, sem dúvida alguma, caríssimo presidente, para mim é um prazer imenso voltar a esse tema. Esse tema, por nós, já é sobejamente demandado, debatido e discutido. Estou fazendo muita questão de voltar aqui para aqueles que puderam nos acompanhar, por causa do Ricardo, do Fábio, da doutora Paula, tantos outros que puderam. Nós iniciamos nessa casa, em 2016, através de uma audiência pública, como hoje, trabalharmos mesmo para criarmos um marco regulatório de startups. Após uma audiência pública que nós promovemos aqui, nós discutimos, o deputado Antônio Carlos Arantes, à época, era o presidente da comissão, nós resolvemos por que não criarmos, caríssima prefeita, quero saudá-la também, agradecer a sua presença, por que não criarmos uma lei específica para Minas Gerais? E começamos, doutor Ricardo. Iniciamos, inclusive, apresentamos um projeto de lei, o deputado Antônio Carlos Arantes e eu, onde, com certeza, mereceu especialíssima atenção desta casa. Percorremos os quatro cantos de Minas Gerais, fomos, inclusive, a Santa Rita do Sapucaí, passamos por Itajubá, fomos a Viçosa, na terra do nosso querido presidente, fomos a Uberlândia, Juiz de Fora, para conhecer mesmo o que nós poderíamos aprimorar com a participação de todos vocês na construção de uma legislação forte, robusta, e que seria a primeira legislação do Brasil. Lamentavelmente, trabalhamos muito. Todas as audiências que percorremos, o público era extraordinariamente muito decidido, esperançoso, procurando que realmente Minas pudesse ter uma lei de incentivo, dando oportunidade, mesmo a quem nunca teve. Convidamos o secretário de desenvolvimento, secretário de ciência e tecnologia, todos, e terminamos pela realização dos maiores seminários que essa casa já teve, com a participação de toda a região, de todos os municípios que nós pudemos ter. E fizemos aqui um encontro muito importante como um fórum técnico. O doutor Fábio estava aí, nos ajudou tanto, e construímos aí, recebemos, à época, mais de 40 propostas, as quais, com certeza, nós acolhemos para enriquecer o nosso projeto. E, através desse conhecimento, nós anexamos no substitutivo, o deputado Arantes e eu, e trabalhamos. Lamentavelmente, quero dizer aqui, com muita tristeza, não tivemos nenhum apoio do governo passado. Esse projeto não teve, pelo menos aí, nenhum interesse que o governo pudesse sinalizar qualquer posicionamento que pudesse também tornar-se uma norma legal. e o projeto permaneceu e ainda, ainda está em comissão, muito embora estamos aí pedindo perda de prazo, mas não adianta perder prazo, o que nós queremos é debater, discutir, enriquecer o projeto. E, quando eu vejo a promoção dessa audiência, fiquei muito feliz, Fábio, porque eu estive com o governador também, lá em Santa Rita, em Sapucaí, quero homenagear muito, conheci muito essa nova tecnologia que estamos aí no dia a dia, esse aprimoramento tão importante, essa ferramenta tão respeitada por todos nós. Aliás, eu pude ouvir, inclusive, as palavras do nosso vice-presidente da República, Mourão, esteve em Santa Rita, em Sapucaí, ficou felicíssimo de conhecer hoje o estudo que a Inatel tem, particularmente, dentro das incubadoras, da tecnologia, do empreendedorismo, uma ferramenta das mais importantes que temos. Aí vocês vão me perguntar, deputado, e a lei de 2016 envelheceu? Eu acho que não. Nós podemos hoje, através da fala dos senhores, eu gostaria muito de estar aqui até o final dessa audiência, mas eu peço muitas desculpas, terei que me ausentar, estarei hoje em Brasília, um encontro importantíssimo, lá do TRF6, estamos instalando para Minas Gerais uma comitiva que estará com o nosso ministro Noronha, agora, no período da tarde, mas, mesmo assim, juntamente com o deputado Roberto, que estará conosco, que é o coordenador desse trabalho, que também deverá se ausentar. Então, eu quero manifestar que, mesmo assim, com todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui, o Arantes, o deputado Roberto nos ajudou muito, também a comissão, nós temos aqui, acima de tudo, que ouvi-los para ver o que os senhores poderão trazer para enriquecer também o nosso projeto. O nosso projeto, hoje, se encontra sobre a responsabilidade do deputado Virgílio Guimarães para apresentar nova proposta. A gente gostaria muito, sim, Fábio, que esta lei tornasse realidade, que vocês tiveram uma participação muito efetiva, todos vocês, a nossa OAB, indiscutivelmente, foi uma das audiências mais concorridas que a Assembleia Legislativa fez. Então, quando eu me reencontro com todos vocês aqui, eu fico muito honrado, muito feliz, porque, com certeza, teremos nesse aprendizado de todos aqui, o que poderemos acrescentar para apresentar ao nosso governador Zema, que tivemos com ele também, da orientação de vocês, novo formato, a nova definição desse projeto, que, com certeza, será para Minas Gerais um grande momento. Eu quero, mais uma vez, destacar a importância que o nosso Vale de Santa Rita, do Sapucaí, Vale do Silício, tem, porque lá nós participamos de uma audiência das mais concorridas que pudemos, e, particularmente, também tudo que nós pudemos aprender quando lá estivemos no 5G, uma tecnologia de alto alcance que, com certeza, poderá também inovar, poderá trazer também novas definições para o projeto de nossa autoria do deputado Arantes e nosso. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu acho que a casa é isso mesmo. Nós temos que inovar, principalmente, quando se fala nessa questão tecnológica, que é o dia a dia, tempo real. Então, muitas vezes, eu mesmo me pergunto, presidente, será que a nossa lei ficou velha, não ficou? E quatro anos atrás estamos debatendo? mas agora eu quero aproveitar a presidência de vossa excelência para agradecer muito o seu trabalho, que tanto se dedicou também. E vamos agora finalizar, encaminhando para o plenário e com a participação de todos. Muito obrigado e estaremos sempre juntos. Obrigado. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Nessa Assembleia, nós temos aqui vários deputados, cada um tem sua bandeira, se tem algum segmento que tem mais afinidade, o Antônio Carlos, o Dalmo Ribeiro, nós mesmos, nós temos uma relação muito próxima com as entidades do setor produtivo, com a FIENG, com a FAENG, com o CDL, enfim, com todos aqueles que produzem, outros deputados também, e alguns têm uma relação mais próxima com a segurança, com o setor de educação, é assim que funciona o Parlamento. E aqui vocês podem ter certeza que vocês têm três deputados aqui que estão sempre preocupados com o desenvolvimento, com o crescimento econômico, que a gente sempre acredita, que sem desenvolvimento, sem a geração de imposto, sem a geração de emprego, de renda, nós não conseguimos, nós não conseguimos a educação, nós não conseguimos a saúde, porque é só com o desenvolvimento que a gente vai ter recursos. Não adianta a gente ter belíssimos planos sociais se a gente não tiver renda, recursos, para poder bancar esses programas sociais que a gente valoriza muito. Então, isso é só através, realmente, de fortalecimento do desenvolvimento, das empresas, e que é muito bem conduzido por nossas entidades em classe, por nossas empresas. Mas eu tenho uma preocupação, e eu tenho falado isso durante dois anos, eu falei isso muito quando fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a questão dos empregos, dos postos de trabalho. Eu estou vendo cada vez mais, e isso é muito natural, isso vai acontecer, não adianta você querer remar contra a maré, nós vamos ver sumir vários, vários, atividades em função da tecnologia, isso é natural, isso, hoje, banco, o Banco do Brasil, na minha cidade, já chegou a ter 300 funcionários, hoje tem 100, daqui a pouco vai ter 50, daqui a pouco não vai ter nenhum, ninguém hoje vai no banco mais. E essas pessoas, elas não vão ficar desempregadas, e um dos caminhos, o principal caminho é o setor da tecnologia, são as startups. Então, eu estou vislumbrando, daqui a uns anos, nós vamos ter milhares de vagas no setor de tecnologia, no setor das startups, e não ter pessoas qualificadas para ocupar essas vagas, e pessoas desempregadas que tinham outras atividades, que ficaram desempregadas em função da extinção mesmo daquela atividade. Então, isso tem que ser repensado com mais preocupação pelo governo do Estado, pelo governo federal, e eu vejo que isso não está sendo levado muito, não está tendo essa preocupação por parte do governo do Estado, não do governo do Estado, dos poderes, em termos de legislação, dessa preocupação com isso. Então, acho que nós temos que ter essa preocupação, e eu sempre tenho dito isso, há uns quatro anos atrás, nós fizemos uma audiência pública aqui para discutir o Uber, um deputado aqui que defendeu o Uber fui eu, eu quase apanhei nem dos taxistas, mas... E aí está a realidade, hoje nós temos 40 mil Ubers em Belo Horizonte e 10 mil táxis, não adianta você querer ser contra o que está acontecendo. Outro dia eu conversei com um advogado e falou, a advocacia está fadada a diminuir muito, porque hoje nós temos essa advocacia e agora vai sobrar só dos advogados de grife, porque essa advocacia de massa vai ser feita, é blockchain, e aí como é. Nessa questão de 5G, meu filho está indo agora para Singapura, e ele está se informando lá, ele está impressionado o que tem lá em Singapura na questão de 5G, é um negócio impressionante. Você falou também, outro problema também, que eu preocupo muito, é a questão do meio ambiente. Nós tivemos uma discussão agora, recentemente, até a pedido do pessoal do FIEM, que participamos da discussão do Atas da Biodiversidade do Estado de Minas Gerais, tem sim que ter a preocupação com o meio ambiente, mas tem que conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento. Nós estamos discutindo aqui a questão da energia fotovoltaica, e a energia fotovoltaica é poluidora. Não tem nenhum embasamento que a energia fotovoltaica pode poluir. Nós temos lá o norte de Minas, que é uma pilha, que tem sol até de noite, e nós ficamos com dificuldade, às vezes, de ter um licenciamento da energia fotovoltaica, em função até desse Atas de Biodiversidade do Estado de Minas Gerais. Então, nós colocamos à disposição da FIEM e de outros órgãos, outras entidades de desenvolvimento para discutir melhor esse ato. Enfim, nós temos que conciliar, nós temos que proteger o meio ambiente, nós temos que... Chegando aqui, o outro defensor do setor produtivo, o deputado Guilherme da Cunha, mas nós temos sim que conciliar a questão do meio ambiente, sempre temos que evoluir, e temos que procurar cada vez mais trazer essas tecnologias da pesquisa, nós temos que ter pesquisa, temos que aproveitar nossas universidades, inclusive a Universidade de Viçosa, onde quem vai para Viçosa, que se for aqui para Mariana, Ouro Preto, Ponte Nova, vai passar pela estrada mais bonita do Estado de Minas Gerais, não é, Ricardo? A estrada mais bonita, você pode... A pessoa até, às vezes, desvia o olhar do trânsito de tão bela que é a estrada, que liga Belo Horizonte e Viçosa. Bom, então vamos começar a ouvir os contos. Antes, eu vou saber do deputado Guilherme da Cunha, se ele quer já fazer uso da palavra? Não? Então vamos, então... Vamos, então, primeiro ouvir o Fábio Veras, que é presidente do Sindicato da Indústria de Software de Informação do Estado de Minas Gerais. Tem apresentação. Bom, bom dia, presidente. Antônio Andrade, bom dia, deputado Arantes, obrigado pela iniciativa. Deputado Dalmo, deputado Guilherme. Cumprimentar o doutor Edilson, da CDL, o Ricardo da Vivo, prefeito aí representando a importante Associação Mineira dos Municípios, a doutora Paula, presidente da Comissão de Startup do AB, doutor Ricardo, diretor da TIN, e doutor Sheldon, que é o chefe de gabinete do vereador Léo Burgues, que teve a iniciativa da regulação... Só um minutinho, da regulação mineira. Eu vou tentar ser breve, presidente, mas vou fazer, e não vou fazer a apresentação toda, em benefício do tempo da fala dos demais e do debate. Mas esse tema é tão importante para a competitividade, e eu falo aqui como presidente do Sindicato da Indústria de Software e Negócios Digitais, que abrange desde uma Accenture, que tem 3 mil funcionários em Belo Horizonte, uma TOTS, que tem 3 mil funcionários, até uma pequena startup, todos compõem esse leque de associados. E a gente fala aqui na condição do usuário e do empreendedor, a essência aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico. E o senhor traz a questão da automatização, da perda do emprego e da tecnologia digital e do empreendedorismo digital e dessa nova economia, que realmente está substituindo, de alguma maneira, ela está penetrando nessa antiga economia, a gente não vai perder nunca o produtor rural, mas a tecnologia vai chegar nele de maneira muito intensa. E eu começo, antes de fazer uma rápida apresentação, presidente, dizendo o seguinte, que se essa Assembleia, através dessa iniciativa dessa comissão, não pensar o futuro de Minas, e, às vezes, a gente tem a sensação que tem muito pouca gente pensando o futuro de Minas nas dimensões que o senhor colocou, e aqui é essa casa de debate, não vai ser ninguém de Curitiba, de Santa Catarina, de Pernambuco quem vai fazer isso por nós. Então, nós temos que puxar essa rédea da visão de futuro, e a Assembleia tem um papel preponderante. Dando um spoiler já no final, não há regulação, competência legislativa e estadual para a licença de antena, mas a dimensão da Assembleia é muito importante por duas dimensões. Primeiro, pela liderança do parlamentar, frente à sua base de prefeitos, e a maneira como ele inspira os municípios, e como ele tem penetração política nesse espaço. Segundo, de provocar o governo do Estado, que, por ocupação com as deficiências e os desafios fiscais, ainda não se deu a um olhar sobre o desenvolvimento tecnológico de uma maneira mais ampla, ou pelo menos ainda não teve oportunidade de compartilhar isso conosco, com a sociedade. O que nós estamos falando aqui, e eu falo pelo usuário, presidente, é de permitir que um empreendedor tecnológico, e aí cabe uma consideração, porque tem um estigma de que o fundador de uma startup é um menino de bermuda que sabe fazer a programação de um aplicativo. É o estereótipo como nós olhamos isso. Mas eu trago aqui até uma homenagem ao doutor Edilson, aqui com seus cabelos das asas da grauna, com esse jovem adolescente, que desenvolveu um aplicativo para a área de saúde, por acaso estamos até na iminência de nos tornar sócios num projeto de tecnologia digital aplicado à saúde. Então, o doutor Edilson, com toda uma história de tradição, está empreendendo no campo da tecnologia. Então, é o espectro de 8 a 80 que nós estamos tratando. Não estamos tratando só desse jovem de 17 a 23 anos. E isso é muito importante, porque, se esse jovem não tiver acesso à tecnologia 5G, e vou, no final, dizer o que significa esse acesso, ele vai perder competitividade para um jovem da Índia, para um jovem da Ucrânia, para um jovem da Califórnia, da Flórida, etc., de qualquer lugar do mundo. E essa indústria de software, ela não tem fronteira, ela não tem aduana. Hoje, uma empresa da Holanda contrata um programador de Belo Horizonte ou de Santa Rita de Sapucaí, pagando em euro e dólar com uma tarefa específica, e, às vezes, pagando até em criptomoeda. E essa economia circula. Estou falando de uma exceção que, muitas vezes, foge a questão regulatória. Mas as empresas tradicionais, formalizadas, elas precisam do 5G como oxigênio. Desde um médico, que vai poder fazer uma cirurgia à distância, também tem essa dimensão de impacto social. sem um intervalo ali do sinal, para que a mão mecânica, que ele aciona aqui de Belo Horizonte, possa atender a periferia de Santa Rita, onde, muitas vezes, um cirurgião da especialidade não chega. Então, o 5G, ele tem uma dimensão gigante de impacto social, etc. E o que a gente vê é que o município é onde a licença acontece. E isso enseja, muitas vezes, a causa política adversa, porque se faz disso o interesse eleitoral com o viés de ser contra. Então, teve uma autoridade municipal que disse que a tecnologia 5G, presidente, ela mata passarinho, que é uma visão tão, digamos assim, rasa intelectualmente, de que o aumento da potência, como se fosse raios gama ali, que está como um incrível Hulk, transformando o DNA de pássaros, árvores e pessoas. E isso é muito importante a gente estar colocando, porque a tecnologia é o oposto, ela tem muito mais capacidade, com muito menos impacto. E eu digo isso porque os senhores vão estar ali junto conosco na Comissão de Meio Ambiente e já me colocam à disposição para esse debate, até esse confronto lá na Comissão de Meio Ambiente, se necessário, porque, se fosse verdade isso, o presidente Arantes, o deputado Dalma, o deputado Guilherme, a população de passarinhos do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, já tinha sido exterminada, e, no entanto, eles ainda estão voando por lá, sem problema nenhum, e a tecnologia 5G está prosperando nesses países. Estamos vivendo uma mudança de paradigma tão intensa, o Sinditele Brasil, que é o sindicato que defende os interesses das operadoras, ele trouxe um dado que, nos últimos cinco anos, presidente, foram investidos, por conta da lei de concessões, um bilhão de reais na manutenção de orelhão. Eu estou quase desafiando um cidadão de qualquer cidade de Minas para falar qual foi a última vez que ele não foi no orelhão. Então, ainda assim, as operadoras estão parando de investir em tecnologias mais modernas, porque tem um acordo ainda regulatório de investir em orelhão. Então, essa mudança regulatória é muito importante. O deputado, o vereador Léo Burguês, teve a iniciativa de ter uma proposição legislativa na Câmara de Belo Horizonte, que é um modelo de referência que foi debatido democraticamente com vários segmentos, inclusive a Associação de Bairros, etc., e esse documento é um modelo de referência. E existe uma proposta, o doutor Ricardo da Viva, o doutor Ricardo da Tim deve mencionar, de unificação dessa legislação, porque, como ela é municipal, cada Câmara de Vereadores tem ideias mirabolantes em relação a isso. E isso mata a perspectiva daquela comunidade ter acesso ao 5G, leilão que vai acontecer agora, em março do ano que vem. Então, eu enxergo no papel da Assembleia Legislativa, sob a liderança da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a prerrogativa, talvez, presidente, que seria de uma riqueza imensa, intensa, de muito impacto, de avocar para si a construção do termo de referência, junto com a Associação Mineira de Municípios, que é protagonista essencial nesse movimento, pela liderança, pela credibilidade e pela defesa de interesses das cidades. Um termo de referência legislativo, não posso dizer único, porque o processo democrático, seja que a autonomia dos entes façam o que querem, mas, se essa comissão tiver isso, o senhor vai estar deixando um legado para a história, nessa mudança de era tecnológica, ou seja, cada vereador, inclusive da base de cada um dos senhores, cada prefeito, cada vice-prefeito, poderá beber da fonte desse documento construído aqui nesta comissão, validado pelo segmento de usuários, eu falo aqui pelo usuário empreendedor de tecnologia, validado pelo segmento dos produtores de antena, que não estão aqui presentes, validado pelo segmento das operadoras de telefonia, e, assim, nós vamos mitigar uma perda de tempo absurda, com bobagens legislativas extemporâneas que surgem a todo momento nesse processo, ou mesmo um viés até menos ético, às vezes, de criar dificuldade para vender facilidade, que também, às vezes, acontece no processo dentro de algumas câmaras de vereadores em outros estados do Brasil. Então, eu acho que a síntese dessa, aqui a contribuição do Dr. Sheldon, que tem esse documento já de referência, seria essa a nossa missão para ir já direto ao ponto no final. O nosso segmento, presidente, deputado Arantes, Dalmo e Guilherme, tem 6 mil empresas desenvolvedoras de softwares e negócios digitais, aplicativos de natureza diversa, plataformas, soluções digitais. Mas nós, hoje, somos a base transversal da competitividade da nossa economia. E, só a título de ilustração, encerrar, estou quase dispensando a apresentação ali para preservar o tempo da viagem do senhor. Hoje, nós somos um insumo para a competitividade de outras empresas. Se nós pegarmos uma grande indústria siderúrgica, por exemplo, como a Uzi Minas, ela tem mais de 250 funcionários engajados no processo de TI. Só que a TI não é mais... Não é o Helpdesk, é importante essa nuance. As pessoas, às vezes, confundem o TI com o Helpdesk, que é aquele menino que vem ajudar quando o computador dá problema. A TI de uma Uzi Minas, a TI de uma Localiza, hoje, é uma grande empresa de tecnologia dentro de uma grande empresa siderúrgica, dentro de uma grande empresa de locação de veículos. Então, nós, segmento de tecnologia, temos um transbordamento em várias áreas. E nós somos agentes catalisadores do desejo de empreendedores desenvolver negócios digitais. Então, o doutor Edilson e outros tantos empreendedores recorrem ao nosso segmento para sermos parceiros ou sócios desse tipo de iniciativa. Quero agradecer e parabenizar, deputado Arantes, pela iniciativa, ao presidente da comissão, ao deputado Dalmo, que é um guerreiro antigo dessa luta também, e ao deputado Guilherme da Cunha, na contemporaneidade do Partido Novo, porque esse tema é muito caro para nós. E, a meu ver, presidente, para encerrar, e me dirigir ao senhor como vice-líder do governo, o governador Zema tinha que assumir para si a vocalização do tema 5G, como liderança da visão de futuro para o desenvolvimento econômico de Minas. Não vai nenhuma crítica para trás, mas um farol para frente, porque falta interlocução no governo, e o vice-governador hoje é o nosso principal interlocutor, para uma política prospectiva. Porque, enquanto nós ficamos debatendo planilha, São Paulo está debatendo o futuro tecnológico. Minas está refém de um debate pobre de planilha, presidente. A planilha não constrói visão de futuro. E o papel do Estado é sinalizar qual é a sua visão de futuro. Infelizmente, nós ainda não estamos enxergando isso. E talvez o senhor, como vice-líder, possa ser portador dessa mensagem de que queremos construir uma agenda para Minas, não dos próximos três anos, mas dos próximos cinco anos, dos próximos dez anos. Peço licença para pular a apresentação, em respeito aos demais, e agradeço a oportunidade do convite. Muito obrigado, Fábio. Realmente, sua explanação foi muito importante. Só a sua fala aqui, para mim, já valeu toda... No tronamento, não vamos ouvir ainda os outros convidados, já valeu a iniciativa do Arantes aqui, da realização dessa audiência. Com relação à cidade do interior, a questão das antenas, não é, Ricardo? Nós temos, inclusive, já resolvemos nosso problema lá em Viçosa, ainda não, não é? Lá no distrito de São José do Triunfo. O pessoal não aceita colocar uma antena lá. Nem 5G, não, é três mesmo. que cria problema, e nós temos essa dificuldade. Só estou recebendo aqui a informação, que hoje nós estamos ao vivo pela TV Assembleia, em todo o Estado de Minas Gerais, e também na... E nós não conseguimos resolver. Então, isso é um problema, e essa ideia que você deu, nós já pedimos assessoria, que é para nós prepararmos um requerimento, nós vamos, sim, inclusive, junto com a MM, fazer esse trabalho de ter esse... conversar com o Léo Burguês, com a assessoria dele, ver o que já tem lá, o que nós podemos aproveitar para nós caminharmos com isso. Isso é questão de cultura. Micro-ondas. Tem gente que não passa nem pé de micro-ondas, que acha que o forno de micro-ondas não come a comida esquentada no micro-ondas. Realmente é um negócio que não... Isso tem que quebrar esses preconceitos, esse tipo de... E o 5G, eu não sabia que ele tinha mais... A preocupação dele é maior, porque 5G, então, quanto maior, mais o passarinho mata. Então, realmente, nós temos que ter essa política de esclarecimento mesmo à população, de uma coisa muito didática. E vamos, sim, essa ideia da gente... E eu, de minha parte, tenho certeza, por parte do Antônio Carlos Arantes, por parte do Dalmo Ribeiro, do próprio Guilherme da Cunha, nós vamos desenvolver, essa sua sugestão aqui, sim, vamos colocar isso para frente. Com relação ao governador Zema, vamos, sim. Ele é um homem do desenvolvimento, é um homem que pensa como a gente, ou a gente pensa como ele, não é, Guilherme? Que quer o desenvolvimento do Estado e mostrar para ele da importância. O secretário do desenvolvimento, nós já temos um novo secretário, Guilherme, ainda não... Temos para tomar posse dia 2 de janeiro. Já está em escolha, está dentro de casa. Então, vamos também ter um novo secretário de desenvolvimento e vamos, sim, então, deixar, inclusive, o desse novo secretário de desenvolvimento assumir. Em janeiro, nós vamos pedir uma audiência com o próprio governador e com o secretário, e mostrar para ele que ele tem que ter uma política muito voltada para isso que você falou. Pode contar sempre com a gente nessa questão aí do... não só do 5G, mas em toda a questão de tecnologias e desenvolvimento. Vamos ouvir, então, agora... o Ricardo Mascarenhas, que é o gerente da Vivo. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Dalmo, deputado Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade, Guilherme da Cunha. Eu vou... Os colegas da mesa, na pessoa da prefeita, e não posso nunca deixar de saudar o professor Fábio Veras pelos ensinamentos que ele sempre generosamente nos passa, e é sempre uma boa oportunidade poder estar com ele. Eu vou fazer uma pequena apresentação, mas eu vou destacar, basicamente, duas coisas nessa apresentação. Vou falar um pouco da Vivo, mas vou destacar duas coisas. Primeiro, sobre o leilão do 5G, o que a gente espera dele. E depois, sobre uma coisa chamada ambiência legal. O Veras colocou muito bem a questão da competência federal, a questão da competência municipal, mas aí eu vejo uma vocação, não competência, mas uma vocação do Estado de ser realmente o propulsor de um novo cenário para Minas Gerais no que se refere à inovação tecnológica, que passa, sem dúvida alguma, pelas empresas que fornecem a rede, que disponibilizam o sinal para todos puderem fazer, não só fazer as chamadas, como antigamente, e fazer todo o progresso, toda a geração de empregos que tem. Falando um pouco sobre o 5G, o senhor colocou, olha, o 5G é mais complicado, etc. Ontem eu estava almoçando com o pessoal de Juiz de Fora, comecei com a pessoa de Juiz de Fora. É um estudioso, uma pessoa com grande conhecimento lá, e eu toquei numa história, que eu orgulhosamente falo que é uma história de família, que foi quando o Bernardo Mascarenhas iluminou o Juiz de Fora, antes mesmo de Paris, com a energia elétrica, antes mesmo do Barão de Mauá, no Rio de Janeiro. E é sabido que, no dia da inauguração da energia elétrica lá, metade da população foi embora, morrendo de medo. Então, é natural algum tipo de receio, mas um recado que a gente sempre deixa, cada nova tecnologia, cada novo modelo de carro, cada novo modelo de qualquer máquina, é sempre mais segura que a anterior. E a gente tem que ter isso muito em mente. Então, eu vou iniciar a minha apresentação. Alguns números do Brasil e alguns números da Vivo. Por exemplo, o Brasil é a quarta maior população online. O brasileiro fica nove horas, em média, com a internet, trafegando na rede. E 67% da população tem smartphone. Eu lembro do lançamento do smartphone. Eu sou dessa época, eu tenho bastante tempo de telecomunicação. Próximo, por gentileza. Mesmo assim, o Brasil é um país que tem a carência digital. De todas essas informações que eu tenho aí, eu destaco a educação. Que apenas uma pequena parcela das nossas escolas, por volta de 8%, uma coisa assim, tem acesso à telecomunicação, tem internet dentro da escola. Isso é muito doloroso falar. E uma outra questão, que é a questão dos serviços que o governo te presta, aqui a gente gasta, em média, 425 dias para obter uma licença de construção. Tem países que são três meses. Então, é sempre um fator de atraso. Essa é uma questão que a gente... Talvez o nosso principal desafio é harmonizar as questões das licenças, das autorizações, para fazer no tempo que é exigido. E toda essa dificuldade que a gente tem, todos esses nossos desafios, num país que é um continente. Esse mapa aí é conhecido, a gente está dentro de uma Espanha, tem o Alemanha ali, a França, a Venezuela, a Angola, a Grécia, a Turquia, tudo aqui dentro. É um país muito grande que precisa, então, de uma forma muito mais contundente do que um país pequeno, aquilo que o Veras estava falando, de ter realmente uma padronização das normas. E aí, no que se refere ao Estado, novamente, a Assembleia pode ser o farol para iluminar qual é o caminho que os municípios devem seguir. E a Associação Mineira de Municípios tem um papel enorme, não só de demistificar, mas realmente auxiliar os municípios em ter um padrão de política de telecomunicação aderente à própria política nacional. Por gentileza. Apesar de todos esses esforços, apenas, ainda faltam 17% dos municípios para ter o 4G, quer dizer, o 4G ainda não é uma realidade totalmente nacional, aquilo que você estava falando lá de Viçosa, brigando para colocar o 3G, a gente ainda tem que implementar totalmente o 4G. 32% dos municípios não possuem uma infraestrutura adequada para você entrar com a FIBA, para poder prestar o serviço de telecomunicação, porque o 5G necessariamente passa pela fibra ótica. Próximo. E o entorno, o que a gente fala, o entorno não colabora muito. 47% em média do faturamento de uma empresa é imposto. O que se paga de ICMS em Minas Gerais é maior do que toda a carga tributária para a telecomunicação na Argentina. E o que esta empresa telefônica arrecada de ICMS por ano está na casa do bilhão. Um bilhão de reais de ICMS. É dinheiro que o consumidor paga, que a empresa recebe, que transfere para o Estado, e que não há uma racionalização daquele valor que o cliente está pagando na aplicação do próprio serviço. Um bilhão de reais. É uma loucura. Próximo, por gentileza. Além disso, aí eu chego um pouco no caso aqui, não só de Minas Gerais, mas de Belo Horizonte. No início desse século, enquanto eu ainda estava na Telemig, eu fiz um catálogo de mais ou menos 40 leis municipais aqui em Minas Gerais. Aqui a gente apresenta que tem mais de 300 legislações municipais e estaduais que travam o desenvolvimento de telecomunicação. Belo Horizonte, entre 100 cidades, está no lugar de número 97. Por quê? Porque aqui tem uma legislação que é de 2001, que já foi objeto de várias e várias conversas, não só com o governo atual, mas com todos os outros prefeitos, todos os outros, no sentido de ter que mudar. Hoje, essa legislação é objeto de questionamento judicial de pelo menos três empresas, e no caso da Telefônica, não só a sentença, mas como também já um acordo em sede de apelação, confirmando que há uma extrapolação entre a competência legislativa do município em relação à União. Então, este é o grande X, este é o grande entrave. São as legislações restritivas. E eu já coloco aqui que não são só apenas legislações restritivas que obstam o nosso trabalho e o desenvolvimento. Existem outros tipos de legislação, inclusive um projeto de lei que está exatamente nessa comissão, que é o 1264, de 2015, pena a Anatel não estar aqui, que ela simplesmente estabelece, esta lei estabelece a obrigatoriedade das empresas prestadoras civis de telefonia móvel manterem postos de atendimento em localidades com população acima de 20 mil habitantes. Então, é fácil imaginar uma conta. Quanto é que custa uma loja? Quantas lojas seriam abertas por todas as empresas de telecomunicação? Qual é o valor que será dispendido nisso para atendimento do consumidor, sendo que, hoje, por meio do próprio telefone, você faz, você deu o exemplo do banco, você faz absolutamente tudo o que você pode fazer. Mas esse projeto de lei está exatamente nessa comissão, além de uma afronta à legislação federal, porque isso não é necessariamente apenas telecomunicação, isso não é necessariamente apenas consumo, isso é telecomunicação, a Anatel já regula essa matéria, já estabelece padrões. Agora, uma vez aprovada essa lei, eu não somo ali as 300 restritivas, mas eu somo como lei que não agrega em nada o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicação. Próximo, por gentileza. Esse dado é setorial. Mesmo com todo esse esforço, com toda a geração de caixa que essas empresas têm, é uma curiosidade que eu apresento aí, o setor está crescendo menos do que a inflação. O que isso significa? Que a gente está perdendo valor, perdendo capacidade de investir, como poderíamos estar fazendo, e, muitas das vezes, é pelas dificuldades que a gente encontra em prestar o serviço, em fazer avanços tecnológicos e ter uma condição melhor de serviço para a população. E esse tipo de problema, estava na apresentação que o Veres iria falar, e depois ele pode até tocar um pouco a respeito disso, com o 5G chegando aqui, a gente vai ter, primeiro, maior necessidade de infraestrutura. Isso é pacífico. E isso tudo para possibilitar um dado técnico, que significa uma menor latência, com respostas mais instantâneas, porque, se você não tem uma resposta mais instantânea que o 5G, que, na verdade, não tem nada a ver com o 4, é uma outra realidade, é uma coisa completamente diferente. Eu não posso dizer nem que é uma evolução, que é uma revolução o 5G, mas, para que tudo isso aconteça, para que a gente tenha mais investimento, mais velocidade, possibilidade de oferecer uma latência que possibilite todo aquele serviço, que vai desde o carro autônomo, até o Vera sempre fala isso, sobre a operação médica da distância, tudo isso só vai ser possível com o 5G. E o 5G, o que é? Repito, ambiência legal. Próximo. Aqui estão alguns exemplos que o 5G vai permitir, desde acelerar a questão dos drones, IoT, internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso vai ser proporcionado pelo 5G, se ele tiver condições de funcionar a contento. Próximo. O Brasil está inserido nisso aí, um dos nossos trabalhos está ali, a agricultura, que é realmente a nova fronteira para as telecomunicações, também é a agricultura. Nosso novo cliente, o nosso novo demandante, a nossa nova área, passa necessariamente pela agricultura, que é a real realidade da vocação do país, e ela pode ser potencializada através de telecomunicação. Mais uma vez, ou seja, a infraestrutura de telecomunicação hoje dá suporte para toda a indústria. Por gentileza. Mas, para que isso tudo ocorra, eu destaquei ali o leilão do 5G, tem ali a lei das antenas, a regulamentação, que é o seguinte, aí é o ponto que eu também gostaria de chegar. O leilão do 5G, que, novamente, é uma questão da união, mas que essa casa tem uma responsabilidade muito grande, porque vocês têm interlocuções com os deputados federais, etc., ele tem que ser um leilão que vise não só a arrecadação. Olha, você quer prestar o 5G, o serviço 5G aqui no Brasil? Quer. Então, o preço é esse, quem pagar mais presta. Não. Essa não é a forma mais inteligente. A forma que a gente entende que é a forma mais inteligente é que, para a pessoa ser credenciada no edital, ela tem que comprovar e tem que realizar investimentos. Olha, eu vou investir tanto. Em vez de pagar 4 bilhões pela licença, eu vou investir 4, eu vou fazer isso. Então, este é um ponto de atenção muito grande. Além, parece que já vai para o segundo semestre do ano que vem, que ele seja, o edital, seja efetivamente estudado, mais uma vez, entre o papel da Assembleia e da Associação Mineira de Municípios, que é trazer, chamar os municípios, explicar e falar. Estejam preparados. Estejam preparados, porque virá uma nova realidade. E, se o município não tiver os meios legais para se prestar o serviço, não vai ser prestado. Com gentileza. E onde é que entra a Vivo nisso? Falando em algumas questões notadamente da Vivo. Dado, mais de 4.500 municípios têm sinal da Vivo. 95% da população urbana do Brasil têm sinal da Vivo. Próximo. Sobre Minas Gerais. Nós estamos em 837 municípios. É disparada a maior cobertura. E ali eu destaco a questão do Minas Comunica, que foram 707 distritos, às vezes com população de 200 habitantes, que revolucionou a vida. Isso eu vi depoimentos de prefeitos chorando na minha frente. Isso é fato. Porque foi instalado em 3G. Porque alguém pode ligar, alguém pode acessar uma rede ali de forma não ideal, mas tem telefonia. Você imagina o que virá com 5G. Então, são números que eu destaco aí, realmente impressionantes, o que isso tudo pode contribuir para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento do jovem, para a educação, para tudo que se puder imaginar passa exatamente por esse mapa aqui, que é o mapa de cobertura, que todas as operadoras possuem as suas, cada uma atuando no nicho, de forma sempre excelente, mas que precisam ser sempre inovados. Ali tem outra informação. Sites instalados. Para 6.200. Para o 5G, esse número vai ser multiplicado por 10. Eu preciso cada vez de mais antenas. Eu preciso de... E são antenas cada vez menores, não estou falando mais de torres, mas a gente esbarra em questão de legislação. Há 500 metros de distância de cada antena. Não pode instalar em local público, não pode local privado, não pode dentro de escola, não pode dentro de câmara de vereadores, não pode perto de cemitério. São as legislações que existem que têm que ser amadurecidas. Próximo. Com essa... A Vivo e com essa disponibilidade do 5G, ela vem desde aquele pequeno cliente do pré-pago até as grandes corporações, ou seja, ele não é elitista, ele vai para todo mundo, ele tem condições de mudar a vida daquela grande empresa, citou o exemplo da Uzi Minas, da Localiza, ou daquele pequeno comerciante que vive da própria venda, que vive do próprio telefone, vai revolucionar a vida dele também. As parcerias que a Vivo tem e que vão ser sempre incrementadas com o 5G, estão aí alguns exemplos, só a título de informação. O relacionamento digital, que vai ser incrementado com o 5G e entra um pouco em conflito com esse projeto de lei 1.264. Hoje, a tecnologia, no futuro, cada vez mais, vai fazer com que o cliente tenha todo o acesso via telefônica, sendo completamente desnecessário abrir uma loja em cada município com mais de 20 mil habitantes. Isso aí. A questão da inteligência artificial, pode passar. E um número que eu acho muito interessante. Muito embora o Brasil tenha crescido 1,1% nos últimos dois anos, a Vivo investe, de sua receita própria, em CAPEX, 18%. Então, ou seja, é um investimento massivo, não para ser a maior, a melhor, não, é para continuar existindo. É um segmento que, se você não continuar investindo diariamente, você está fora. Nos últimos 20 anos, em valor atualizado, foram 400 bilhões de reais investidos. vai ser cada vez mais, a exigência de capital é cada vez mais forte. Mas se você, mesmo tendo essa condição de investimento, encontra uma barreira, não dá. Só para finalizar, um agradecimento ao vereador que tomou essa iniciativa. Havíamos tentado isso com o prefeito durante muito tempo. Ainda acreditamos que uma maior participação do Poder Executivo, isso ainda é muito importante, para poder democratizar e esclarecer ainda mais esse projeto de lei, que é realmente referência, feito o que o Veras falou, que pode servir para vários outros municípios, mas lamentamos a ausência do secretário dos Aumentos de Belo Horizonte que poderia estar presente e poderia explicar para nós o que a cidade está vendo nesse processo de 5G e o que ele está fazendo para que isso seja realizado. Era isso que eu tinha que falar, mas, uma vez, agradecer a todos e me colocar à disposição para o que for necessário. Presidente, sem fugir à ordem, após a fala do senhor, o Ricardo lembrou e a chegada do deputado João Leite, queria mostrar um vídeo de um minuto para ilustrar o senhor o que é o 5G na prática, um vídeo de um minuto. Um minuto, está bom. Pode passar, é o sexto slide ali. Esse aí, esse. Pode ampliar, por favor. Não sei se vai ter áudio, mas, presidente, deputado, vai no... Se você botar na... Então, esse é o vídeo do carro autônomo, presidente. O senhor vê que o motorista está com as mãos ali nas pernas e o veículo funciona, pode aumentar o áudio um pouquinho. E, naquelas três telas ali adjacentes, a gente entende como funciona o desenvolvimento dos algoritmos, que é metáfora para todos os segmentos da atividade econômica, do agronegócio à medicina ao setor de automotivo. A Fiat Chrysler está desenvolvendo projetos assim, Santa Rita tem iniciativas assim, o FMG tem projetos assim na turista. Então, entenda que, isso, na verdade, é um conjunto de lentes e câmeras que registram signos imagéticos e transformam os pixels num padrão de significado para o veículo. Então, tem toda a codificação de sinais de trânsito, de tamanho de pessoas, de crianças. Esse carro, o carro, não o motorista, consegue saber se tem uma van chegando à direita antes do motorista ver. Ou seja, ele aumenta a segurança, o sistema automático de treinagem. E tudo isso, presidente, desenvolvido por algoritmos. algoritmos que transformam o significado de leis de trânsito em cada estado, em cada cidade. Veja a complexidade, ali as cores que se destacam nas três telas, os quadros azuis, vermelhos, verdes, são um conjunto de codificações que se transformam em comandos. Então, na hora que o senhor... Ali o volante é um mero adereço emocional, é como um porta-luva, né? Ninguém nunca pôs uma luva ali, mas a gente ainda chama de porta-luva, né? O volante é um adereço porque não é grível achar que você vai... correr por o volante na hora que tiver um acidente, né? Então, na verdade, os carros vão ser cada vez mais salas boas que a gente vai usar o tempo em nosso favor. Eu digo isso porque para que, veja o senhor, depois de um esforço tecnológico gigantesco das universidades, das empresas de tecnologia, de chegar nesse nível, se eu não consigo que a lente do carro ou as muitas lentes desse carro capte a mensagem, transforme o comando, manda para o satélite e volta para o motor para o motor, pensa nisso. sem intervalo de tempo. Pensa nisso. Sem intervalo de tempo. Porque se tiver intervalo de tempo, pode mais. Isso. É isso que nós queremos para abrir rápido para a vida gerais para que a gente possa ter um novo desculpa interromper, mas eu acho que o vídeo é muito ilustrativo em relação a isso. Se a gente não vê, a gente não chega, não pega, a gente não sabe o que a gente está falando. Obrigado. Desculpa. Eu vou pedir licença. Muito obrigado. e reafirmando o nosso compromisso de tanto de fazer o trabalho junto às prefeituras, como você sugeriu, quanto ao nosso governador Romeu Zema. a partir do... Nós vamos ter um período agora de votação nesse final de ano, mas a gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas eu vou pedir licença. Eu dou um tempo para Brasília agora. Nós estamos cuidando lá da instalação do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais. Vou passar a presidência para o nosso queridíssimo amigo, companheiro, João Leite. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Sou o Guilherme da Cunha. Primeiro mandato, um pouquinho inexperiente aqui nessa coisa de conduzir uma reunião de comissão. Então, já peço adiantadas desculpas se eu cometer alguma gafe ou violar algum protocolo. Mas passo a palavra agora à Luísa Maria Lima Menezes, diretora da Associação Mineira de Municípios, representando o prefeito Juvan Rezende Araújo Lacerda, presidente da Associação e prefeito do município de Moema. Boa tarde, presidente Guilherme. Boa tarde, não, né, gente? Bom dia ainda. Bom dia, Tony Carlos Arantes, grande amigo de Nepomuceno, excelente deputado, está sempre preocupado com as causas do município, causas do Estado. Querido João Leite, deputado, queridos amigos aqui que acompanham a mesa desse debate, para mim é um prazer muito grande, uma honra e uma responsabilidade estar aqui representando os 853 municípios. Como todos sabem, é lá que a população reside, e nós temos imensos desafios pela frente. Nos assusta muito a questão do 5G, porque Minas são muitas. Assim como eu venho de uma região desenvolvida, nós temos o Vale de Aguatinhonha, o Norte de Minas, que tem realmente uma dificuldade muito grande em termos financeiros, em termos tecnológicos. E outra questão que me assusta é em relação à educação. Tudo bem, nós estamos recebendo o 5G, é uma loucura, não é a gente mesmo, a gente que está estudando, que nós estamos vendo, imagina um carro andar sozinho, e tantas coisas que podem vir atrás do 5G. Mas e a educação? Depois, sendo que é uma região que eu me disse desenvolvida, as nossas salas de aulas ainda se compram giz, ainda é lousa. Não temos nem computador, quando tem um laboratório, sendo que cada aluno teria o certo de ter, no mínimo, um tablet. Então, são desafios enormes que, infelizmente, os municípios não têm essa capacidade para investir, porque, senão, teria. Nós temos que cuidar de estrada, nós temos que cuidar da saúde, nós temos que cuidar do buraco na rua. E cadê o dinheiro para a gente investir realmente nessa informação, preparar, principalmente, a nossa população para o que está por vir? Startup tem um papel preponderante, realmente, elas têm que aproximar, a gente tem que aproximar mais a Startup, os municípios, que, óbvio, se a gente tornar a nossa cidade mais inteligente, melhora a gestão, melhora a prestação de serviço, ou seja, a população, sem dúvida nenhuma, fica mais bem assistida, e, para nós, como gestores, é o ideal. o que eu lanço aqui é esse desafio. Vocês falaram da questão realmente da reglamentação, mas eu tenho que ser menos burocrático. A gente tem que realmente respeitar as competências. Se a telecomunicação, a competência é a do Estado, cada município não tem que ter lei própria. Aí nós vamos criando franquistãs, jabuticabas mesmo, porque é coisa nossa, cada um tem uma coisa e vai criando esse monstro, que acaba travando tudo. Então, são muitos desafios, sem dúvida nenhuma, mas a M&M está atenta, a M&M quer participar desse processo, dessa discussão, e é um prazer muito grande estar participando aqui. Obrigada, deputado Antônio Carlos, por essa iniciativa. Obrigado, Luísa, pelas contribuições. Passo agora a palavra ao senhor Ricardo Luiz Alves, diretor da Team Brasil. Bom dia a todos, bom dia aos deputados, que se fazem aqui presentes, parabenizar por essa iniciativa, dentro de um processo democrático, de efetivamente poder ter um debate, ter uma conversa, nesse sentido, que a gente possa apresentar quais são as possibilidades do 5G e apresentar também as necessidades que nós temos hoje. É muito importante, gostaria de agradecer ao presidente que está presidindo a mesa agora, o deputado Guilherme da Cunha, também o deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado João Leite, que se fazem presentes, muito obrigado pela oportunidade. Estender meu agradecimento para o deputado Dalmo, que teve que sair, e para o presidente Roberto Andrade. Agradecer principalmente ao deputado Dalmo, que conseguiu estar comigo na Santa Rita do Sapo Caído, do qual a gente conseguiu entender as possibilidades que o 5G vai trazer no futuro, no futuro bem próximo para a gente. Tenho uma breve apresentação. Eu tomei a liberdade de até diminuir a apresentação, porque o meu colega Ricardo Mascarin já falou bastante coisa, o doutor Fábio Veras também já falou bastante coisa, e eu saúdo a mesa também na figura do doutor Edilson Cruz, da doutora Luísa Menezes, presidente e prefeita de Neponuceno, da doutora Paula Figueiredo, uma verdadeira batalhadora do ponto de vista de sendo presidente da Comissão de Startups da OAB, da Ordem de Advogados do Brasil, da Associação de Minas Gerais, do doutor Sheldon, que é o chefe de gabinete, que está levantando essa questão relacionada à legislação municipal, à mudança da legislação municipal, junto com o vereador Nel Burguês. E um agradecimento muito grande a todos os que se fazem aqui presentes nessa casa legislativa. Bom, o 5G é uma realidade que vai se concretizar efetivamente num futuro bem próximo. A TIM está se preparando muito. Eu vou iniciar falando um pouco da história da TIM no Brasil, por gentileza. Foi? Bom, no Brasil, a gente tem a 22ª maior empresa, a TIM Semular. Temos 55 milhões de clientes de telefonia móvel e 9.700 funcionários diretos, 500 mil clientes da banda larga fixa, 3.341 municípios hoje com a cobertura 4G. 90% da população urbana coberta. Os desafios existentes hoje, com o 4G, que já existem, a gente está se falando muito em 5G, mas existem muitos desafios referentes, inclusive, ao 4G. Quer dizer, vários municípios hoje, eles não têm ainda a possibilidade, por uma série de situações, inclusive de legislações restritivas, da questão burocrática, que eu vou falar um pouco mais à frente quais são os desafios. Mas a gente tem um desafio a ser vencido dentro do 4G. Tanto que o projeto direito que está sendo dentro da entrada dentro do município de Belo Horizonte, ele prevê a instalação de antenas para o 4G, até porque o 5G ainda não tem a liberação e nem o leilão. Então, na verdade, está se qualificando, efetivamente, para, no futuro, quando for liberado o 5G, que a gente possa ter uma maior capilaridade da entrada dessa nova tecnologia. entretanto, as discussões têm que ser bem nesse âmbito também do 4G. Então, a gente tem aumento da quantidade de dados impulsionados pelo IoT. Então, a internet das coisas está aí para, efetivamente, a gente poder se preparar, gerando um aumento de demanda de tráfego. Então, vai ocorrer, de fato. E, com a consequência da necessidade desse aumento, o que a gente precisa do ponto de vista de infraestrutura? Aumento do espectro. Então, efetivamente, a instalação de novas antenas, sites, herbes, ou o que quer que seja chamado, mas, assim, a torre que, efetivamente, possa ser disponibilizado o sinal e a fibra ótica. Então, isso tudo passa por um processo dentro dos municípios, dentro dos estádios, para que, efetivamente, a gente consiga ter uma entrada maior com mais capilaridade da tecnologia que a gente possa se preparar para o futuro. Por favor. E aí, o maior desafio do 5G é a agilidade na instalação de novas antenas. Esse é um grande desafio que a gente tem. Então, o desafio para o 5G, que é um desafio que hoje a gente tem com 4G, diga-se de passagem. Então, é um desafio ainda maior do ponto de vista. Como a gente está falando da tecnologia 5G, que a gente tem que estar preparado, muito preparado, e ontem a gente conversando, efetivamente, no Rio de Janeiro, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, já existe na Coreia uma preparação para o estudo do 6G. Então, já se está falando de uma nova tecnologia de qual alguns países já trabalham, do 5G, e já está se discutindo uma outra. E a gente ainda está a um passo, realmente, para poder fazer a instalação, a implementação em alguns municípios do 4G, para poder preparar para a nova tecnologia que chega. Alguns desafios que a gente tem são as restrições legais normativas, o que foi dito pela doutora Luisa a questão da burocracia, é um ponto de vista, doutora Luisa, de fato, a questão dos prazos e os custos de licenciamento. Então, a gente conseguindo ter uma sinergia, a gente conseguir, efetivamente, criar de uma forma que se tenha um entendimento único, e aí o projeto 851 do vereador é um projeto que trabalha muito nessa linha de conseguir dar esse tipo de direcionamento para que haja as adequações, ninguém está falando para se ter um projeto que, efetivamente, seja seguido a risco, mas que haja as adequações no município, mas a espinha dorsal, basicamente, ela está pronta daquele projeto. Então, acho que é realmente uma referência, foi muito bem falado, o professor Fábio Veras disse muito bem em relação à construção do próprio projeto de lei, e, efetivamente, está aí para ser conversado. O 5G é a plataforma de tecnologia que atende motivadores socioeconômicos da nova sociedade. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de saúde, o exemplo que foi dito do carro autônomo, do automotivo, a energia, utilities, transporte público, segurança, educação, agricultura, que foi bem falado do ponto de vista do agronegócio, onde é que se pode chegar? São discussões que a gente pode ter para a gente para demonstrar, efetivamente, a necessidade de se ter a rede 5G construída, disponibilizada para o crescimento. E aí, prefeita, eu até digo, acho que a gente, chegando nesses municípios, efetivamente, que tem a questão do agro envolvido, a gente conseguindo dar esse tipo de tecnologia, aqui não acaba sendo fomentado para dentro da região metropolitana daquele município. Então, é uma necessidade que, num entorno, orbitando, a gente consegue trabalhar. Você imagina, você tem uma disponibilidade de uma tecnologia ao entorno daquela região metropolitana e por que a região vai ficar, o município mesmo vai ficar sem, efetivamente, a tecnologia. Então, acho que a gente trabalhar realmente na questão do agro é muito interessante em alguns municípios, ainda mais tratando de Minas Gerais, do tamanho que a gente está falando desse Estado. Agricultura, mídia, entretenimento, manufatura e, como já foi falado anteriormente, a questão da saúde, que é de extrema importância. Segurança, o 5G vai permitir, efetivamente, a integração de sistemas de tomar decisões mais rápidas e efetivas. Então, a gente consegue ter um olhar dentro das regiões metropolitanas de grande porte, bem como das regiões que orbitam ou até mesmo das regiões agrícolas a um aspecto de segurança muito maior em estradas e por aí vai. Então, de fato, a questão da segurança é um ponto de grande importância da entrada da nova tecnologia, porque a mudança dessas tecnologias, a gente trabalha muito na questão da latência. O que a gente está falando? O tempo de resposta vai ser o menor tempo possível. Quando você tem uma tecnologia 4G para 5G, aquela resposta vai ser bem menor. A inovação, então, a gente está se preparando para 5G, a gente tem a criação dos nossos chamados biosites, que as outras operadoras também têm sites e seminários, o que é um biosite? Na verdade, é uma antena de telefonia que é no formato de um poste de iluminação. Então, efetivamente, do ponto de vista do impacto visual, a preparação dessas antenas, se for o caso, elas podem ser adequadas, inclusive, a tecnologia 5G futuramente. Então, não vai ter um impacto daquelas antenas, aquelas antenas trançadas, laranjas e brancas, a gente vai conseguir ter alternativas de outros tipos de antenas, modelos de antenas, no caso, a TIM acompanha muito esse modelo do biosite para disponibilizar para a região metropolitana ou onde quer que seja. A TIM se prepara para a tecnologia 5G. Na questão da inovação do campo, a gente já tem quatro trabalhos que já estão acontecendo, efetivamente, em quatro regiões, para a gente mostrar que a gente está se preparando para receber a tecnologia 5G. E essa questão com o agronegócio tem sido um grande alinhado para a gente poder deixar claro que, quando chegar à tecnologia, há uma necessidade de se deixar preparado o campo para isso. Então, efetivamente, há um trabalho, um modelo nacionalmente feito com a questão do agronegócio. Presidente, se o senhor me permitisse, e o presidente Guilherme também, nesse momento, eu presido uma comissão extraordinária de ferrovias por conta da antecipação da renovação da concessão ferroviária, tanto da Vale, BH Vitória, quanto da MRS Logística, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e, talvez, no próximo ano, a VLI, que liga o Triângulo Mineiro ao Porto de Salvador. E as empresas, muito por pressão da Assembleia Legislativa, estão realizando agora os dados para um plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. É interessante que a Fundação Dom Cabral, que foi contratada, está fazendo todo o levantamento, algo novo, antes, a pesquisa de origem e destino era feita por domicílio e agora é feita por movimentação dos celulares. Nós temos um gargalo em Minas Gerais, por dia, as nossas plataformas logísticas de embarque de carga estão dispensando três cargas por dia, justamente pela falta de conhecimento de origem e destino e também por conta, de alguma forma, do abandono ferroviário de Minas Gerais. Então, eu estou aqui animado com essa conversa, especialmente com esse avanço do 5G, porque ele possibilitará um desenvolvimento maior ainda econômico em relação à questão, especialmente, da agricultura, que o deputado Arantes está sempre me corrigindo, me ensinando, e esse é o nosso futuro de Minas Gerais. O minério, um dia, vai se exaurir, mas a comida, não. O Antônio Casarantes continuará plantando café e, de vez em quando, trazendo para mim o melhor café do sul de Minas, ele, de vez em quando, traz para mim, me dá uma colher de café, não de chá, me dá uma colher de café. Desculpe ter interrompido, mas achava importante tratar isso. Nós estamos acompanhando todo o trabalho da Fundação Dom Cabral, estamos alimentando o trabalho, mas me chamou muita atenção, os celulares hoje são utilizados, os dons de celulares, no movimento que eles fazem, que está dando uma estrutura para esse plano estratégico ferroviário de Minas Gerais que irá até 2035. Obrigado. Continue, por favor, presidente. Por favor. Eu faço questão também de disponibilizar qualquer tipo de conversa, estou à disposição para poder ver os avanços. Como é que se trabalhou, como é que se tenta trabalhar na questão do 5G? Como foi bem falado já pelo meu colega Ricardo Mascarenza, efetivamente, a gente tem um leinão a ser realizado no ano que vem, isso pode ser que dê entrada em 2021 ou não. Então, a gente está aguardando ansiosamente, a gente está plenamente preparada para efetivamente começar a trabalhar dessa forma. O importante é que a tecnologia 5G é uma tecnologia tão nova, tão inovadora, que é uma preocupação de saber onde é que pode se chegar. E como é que nós trabalhamos? Nós da China trabalhamos na questão da preocupação, por gentileza, em desenvolver, em disponibilizar a tecnologia em locais que efetivamente são ceneiros de descobertas. aonde? Em universidades. Então, a gente trabalhou inicialmente na Universidade de Florianópolis, em Santa Catarina, a Universidade de Campina Grande e também, do qual até o deputado Down participou, aqui em Santa Rita do Sapocaê. A gente montou uma casa chamada Casa 5G dentro daquele ambiente, daquele ceneiro, efetivamente, de jovens que estão ali para desenvolver, para dar possibilidades, para entender aonde a tecnologia pode chegar. Então, a gente criou esses três centros disponibilizando, naquele momento, a tecnologia 5G para a gente saber aonde pode chegar. A gente se fala muito na questão da automação, do carro autônomo, da cirurgia à distância, mas existe ali uma possibilidade, do ponto de vista até de criações, doutora Paula, de criação de startups que vão trabalhar muito nessa linha de descoberta da tecnologia. Então, essa facilidade, a baixa latência da tecnologia 5G, aonde podemos chegar. E aí a gente trabalhou muito nessa questão de disponibilizar aos estudantes, aos institutos renomados, e Minas Gerais foi contemplada em Santa Rita do Sapocaê, com Inatel, efetivamente, com a disponibilidade da tecnologia 5G para que a gente possa entender futuramente de que forma a gente pode desenvolver ações. Eu tenho um vídeo rápido, por favor, que foi o vídeo que nós disponibilizamos da Casa 5G em Santa Rita do Sapocaê. Então, eu vou disponibilizar aqui só para a gente ter uma ideia de onde é que a gente pode chegar com o nosso sete show falando. Por favor. Essa casa é uma reputação da entrada de Minas Gerais. E aí a gente pode ir para o nosso sete show Já que estávamos falando em café A gente aqui na casa TIM 5G, que é uma parceria que nós temos junto com a Inatel, com a Ericsson e também com outras empresas A gente está simulando um ambiente real de tudo que a tecnologia 5G vai trazer para o nosso dia a dia Então a gente tem aplicações aqui que são apresentadas com uma parte de segurança, ensino à distância, telemedicina, games, é fantástico E a gente está muito orgulhoso de trazer o nome da TIM e mostrar como que nós somos a empresa líder de inovação do Brasil Então, basicamente, a gente está falando da aplicação da tecnologia 5G que a gente conhece Mas tem uma gama da aplicação da tecnologia que a gente não conhece ainda E como é que a gente vai conhecer? Efetivamente com a tecnologia em funcionamento Então, efetivamente, do ponto de vista da criação de novas oportunidades profissionais Certamente elas vão aparecer com a tecnologia 5G Então, assim, mais uma vez eu gostaria, eu encerro por aqui Mais uma vez agradecendo aos senhores deputados pela oportunidade dentro desse processo democrático Dentro dessa casa legislativa de a gente poder conversar Poder abrir um debate para efetivamente trabalhar a questão do 5G Agradeço mais uma vez aqui a todos os participantes da mesa Na figura do professor Fábio Veras Por ter fomentado muito essa questão E me colocando à disposição futuramente E necessariamente para qualquer dúvida que se venha a ter Muito obrigado e um bom dia a todos Muito obrigado O senhor Ricardo Luiz Alves pelas contribuições Passo agora a palavra ao caro amigo Edilson José Carvalho Cruz Gerente institucional da CDL-BH Nova presidente Guilherme da Cunha Deputado Antônio Carlos, vice-presidente dessa casa Deputado João Leite Demais componentes dessa mesa Professor doutor Fábio Veras Ricardo Datinho Ricardo Também Da nossa Vivo Doutor Sheldon Doutora Patrícia Bom Eu queria começar dizendo uma coisa que todos nós sabemos Nós seres humanos somos avessos a mudanças O que tiram a gente da zona do conforto E também trazem preocupações e medos Mas a gente tem que nos adaptar ao mundo a cada dia Eu quando entrei para trabalhar na CDL Nos anos de 1975 Há 44 anos atrás A informação de SPC Que é o grande banco de dados nosso Era dada entre 4 a 6 horas Hoje, graças à tecnologia Ela é dada em apenas um segundo e meio E a gente sabe que um 5G vai ser tempo real E a CDL, obviamente, preocupada com as inovações e com tudo Criou o Varejo Inteligente O deputado Guilherme aqui conhece Creio que o deputado Antônio Carlos e João Leite não conhecem ainda Está aqui o convite para conhecer O que é que nós fazemos? A gente coloca startups A gente, como quem incuba startups Que tem o objetivo A gente sabe que a startup nasceu para resolver uma questão Então, eu agradeço até ao Fábio Veras ter colocado aqui a questão da minha startup Mas, voltando, são startups preocupadas com o desenvolvimento do comércio Para dar um upgrade nele E quanto mais tecnologia Mais facilidade para a operação e a gestão das empresas de comércio E também o e-commerce Que hoje a gente tem Pouco no Brasil e em Minas Gerais O Ricardo da Vivo coloca aqui 6% para é só Do comércio e e-commerce E nós temos que avançar nisso A loja física não vai perder o encanto Mas nós vamos ter que participar Então, a gente apoia essa ideia Apoia a colocação do 5G Que a gente vê com muito bons olhos Para o desenvolvimento das empresas no mais rápido possível Sem delongas, era o que a gente gostaria de colocar Novo deputado Guilherme da Cunha e Antônio Carlos Muito obrigado, Edilson Passo agora a palavra à doutora Paula Guimarães Figueiredo Presidente da Comissão de Direito das Startups da OABMG Bom dia a todos Muito obrigada, presidente Guilherme da Cunha Muito obrigada, deputado Antônio Carlos Arantes Com quem já tive a oportunidade de conversar E cooperar várias vezes Agradeço muito pela abertura O gabinete sempre aberto O debate sempre aberto Apoiando o desenvolvimento do nosso Estado Gostaria de cumprimentar todos os presentes também Na figura da doutora Luísa Menezes Aqui nesse debate Eu agradeço muito por ter a oportunidade de conversar De poder participar, contribuir Meu nome é Paula Figueiredo Sou presidente da Comissão de Direito para Startups da OAB Aqui de Minas Gerais Participo também dos movimentos nesse sentido No Brasil Tivemos a oportunidade de apoiar a abertura de várias comissões Em outros estados também E também formá-la no Conselho Federal da OAB E uma das nossas atuações mais fortes É a participação no processo legislativo Porque, sem um ambiente jurídico propício As nossas empresas não conseguem nascer, crescer E prosperar Para que elas possam gerar empregos, dar frutos E, principalmente, alterar a nossa realidade econômica Nos nossos locais, nos nossos estados e no nosso país O que eu gostaria de pontuar Para resumir também Tudo que foi dito aqui nessa manhã É exatamente o potencial transformador da tecnologia Antes, a gente precisava de um numerário muito alto de recursos Para poder industrializar um país ou uma região E poder mudar a realidade econômica daquele local Hoje, a tecnologia nos permite E, cada vez mais, vai nos permitir Que a gente traga essa transformação Potencialize nossas atividades econômicas E várias coisas a partir dela Realmente, sem a necessidade de um tipo de investimento Que não nos é real agora Na nossa realidade no Brasil E em vários nossos municípios e estados E a tecnologia Muitas vezes, a gente pensa na tecnologia Como algo daqui para frente Algo que ainda não está aqui no nosso alcance E é importante a gente entender Que a tecnologia, ela, primeiro, já está aqui A gente não tem como Se negar a esse movimento Obstar esse movimento É isso que, muitas vezes, acontece com o nosso arcabouço Que tem falta de relações e de legislação Que a gente precisa E as que existem Estão obstando a tecnologia A tecnologia, ela já está aqui A gente não pode virar as costas para ela E a gente precisa entender Que a tecnologia, a gente já tem tecnologia hoje Para resolver a maior parte dos nossos problemas Por que a gente não faz isso? Porque a gente precisa fazer Com que a tecnologia chegue nas mãos De quem vai operá-la E de quem vai usá-la Muito estamos falando, óbvio, aqui Da nossa matriz econômica tradicional E da de inovação Mas também temos que falar Do direito que as pessoas têm De ter acesso A tecnologia, a educação E uma série de coisas Que a tecnologia é o veículo para elas É dessa conexão que estamos falando Quando falamos de 5G É uma conexão que vai permitir Mudança de realidade Da matriz econômica tradicional A partir do momento que ela permite Uma carga de dados altíssima Em tempo real Ela modifica, amplia, altera Aumenta a nossa capacidade Da base econômica tradicional E ela permite a vinda De várias outras empresas Negócios e inovações Que virão através das startups Já vêm através das startups E precisam dessa base Para que elas possam acontecer Então, é de extrema importância Esse debate aqui Ele é transversal Acredito A todos os nossos esforços Nosso estado Ter a oportunidade De protagonizar isso Dentro do nosso país Gostaria de pontuar Na que Uma Notícia da revista Exame No primeiro trimestre Desse ano Dá conta já De cerca de 12 mil startups No nosso país O último estudo Que a gente tem Oficial aqui no nosso estado É de 2017 Calcula-se que a gente tinha A época Mais de mil empresas De base tecnológica Entre startups E empresas de base tecnológica Esse número em dois anos Deve ter crescido muito Mas temos um potencial Muito grande Temos material humano Para que a gente possa despontar E é indispensável Que a gente tenha Possibilidade técnica Para poder fazer isso Então a gente precisa A gente precisa Que o nosso ambiente Legal Seja propício Para que a gente possa Ter desenvolvimento Das nossas empresas Das nossas pessoas Para que a gente possa Fazer com que a tecnologia Chegue na mão De quem precisa Utilizá-la Dentro da sua atividade Econômica Ou como consumidor Então é papel Fico muito feliz De participar desse debate Aqui nessa comissão Mas gostaria de pontuar A urgência Dessa bandeira Para o nosso estado Para as pessoas Que aqui estão E como que ela se conecta Com todas as outras pautas Que estão sendo discutidas Aqui por essa comissão Especialmente Através dos municípios Mas como fator fundamental Para o nosso progresso Assim, né Coloco Faço das palavras Dos meus colegas Antecedentes Também as minhas No sentido Que precisamos discutir isso Junto ao governo Do estado Precisamos levar Essa discussão Adiante Junto aos municípios Em caráter de urgência A gente já precisa Estar preparado Para que isso aconteça No próximo ano E gostaria Até que pudesse ser Antes disso Para que a gente Dê espaço Para a nossa inovação Acontecer Com isso Agradeço mais uma vez Me coloco à disposição Assim como sempre Estivemos A comissão Está à disposição Para poder trazer Acrescentar Ao arcabouço técnico Que essa casa Legislativa Já tem No que podemos Contribuir Na questão jurídica De apontar caminhos Como já fizemos Anteriormente Junto à federação Ao estado E a outros municípios Aqui Muito obrigada Eu que agradeço Doutora Paula Pelas contribuições Passo agora a palavra Ao senhor Chéu do Gerardo de Almeida Chefe de gabinete Do vereador Léo Burgues Bom dia Deputado Guilherme da Cunha Deputado Antônio Carlos Arantes Demais integrantes Da mesa O que nós falamos Aqui hoje É ambiente legal Para propiciar O desenvolvimento Tecnológico E conectividade O projeto De lei Nº 851 2019 De autoria Do vereador Léo Burgues Tem o objetivo Justamente De propiciar Que Belo Horizonte Tenha O ambiente legal Propício Para que A infraestrutura De telecomunicações Venha para Belo Horizonte Esteja em Belo Horizonte E permita Com que as operadoras Prestem Um serviço De excelência Para os Belo Horizontinos E principalmente Para aquelas pessoas Que passam Por Belo Horizonte Seja no turismo De negócios Seja no turismo E seja Para os Prestadores De serviços Hoje A tecnologia Significa Geração De emprego Geração De renda Significa Propiciar As pessoas Inclusão Social Não há como Propiciar Inclusão Social Se nós Não temos O ambiente Legal Para que as operadoras Possam Prestar Esse serviço E o vereador Léo Burgues Atento a essa Questão Até porque É notório Que Belo Horizonte Eu vou falar Era a quarta Cidade A quarta Pior cidade Em legislação E eu falo Era porque Eu tenho Muita fé Que o nosso Projeto Será Brevemente Aprovado Pela Câmara Municipal De Belo Horizonte Nós vamos Melhorar Essa conectividade Para Belo Horizonte Atual lei 8.201 Que é a lei Que regula A matéria No município De Belo Horizonte Como já dito Pelo Ricardo Ela está Mais de 50% Suspensa Hoje Por decisões Judiciais Então Belo Horizonte Hoje Não tem Uma legislação Que possibilite O investimento Das empresas De telefonia E a nossa O nosso Projeto De lei 8.851 2019 Ele nada Mais faz Do que Adequar A legislação Municipal A lei Federal Número 13.116 Então Prefeita Luísa Fica Aqui Já A disposição Da AMM O gabinete Do vereador Léo Burguês Para levar Esse projeto Aos demais Municípios De Minas Estamos A disposição Para franquear O projeto De lei A qualquer Município A qualquer Vereador A qualquer Prefeito Que tenha Interesse Em trocar Ideias Conosco Sobre Esse projeto De lei Que nós Propusemos Na Câmara Municipal De Belo Horizonte Nós temos Debatido Muito Essa questão Fizemos Uma audiência Pública Agora No dia 11 de novembro Uma audiência Pública Eu acho Que de altíssimo Nível Com representantes Da Anatel Representantes Da OAB Representantes Da área De saúde Pois como Foi dito Aqui Nós chegamos Ao despalpério De pessoas Falarem que 5G Mata passarinho Trouxemos Uma autoridade Na área De saúde Um Doutor Sabatini PHD Com mais de 30 anos De estudo Nessa área De saúde Que demonstrou Cientificamente Esse despalpério E nós estamos Enfrentando Esse debate Aqui em Belo Horizonte Enfrentando Com muita Alegria Com muita Disposição E tenho certeza Que esse projeto Será brevemente Aprovado Gostaria De agradecer Ao Antônio Ao deputado Antônio Carlos Arantes Que nós Temos uma proximidade Muito grande O deputado É da Região Sudoeste Eu Do Centro Oeste E sempre Que ele Vai lá Para o Sudoeste Ele passa Por nossa Região E tem Desenvolvido Várias Ações Em prol Da região Centro Oeste E do Sudoeste De Minas Parabéns Deputado Pela iniciativa Dessa Importante Audiência Pública Não só Para Belo Horizonte Mas também Para o Estado de Minas Gerais Parabéns Ao deputado Guilherme Da Cunha Que Pediu Desculpas Antecipadas Por Ainda Não Ter Presidido Uma Comissão Mas Já Fica Aqui Parabéns Pela Pela Desenvoltura Que tem Demonstrado Na Presidência Da Comissão Muito Obrigado Bom dia A todos A importância Da iniciativa Do vereador Ela É maior Do que Ela Própria Porque Quantas Vezes Você Vai Conversar Com Prefeito De Interior Ele Pergunta Mas Como é Que é Lá Em Belo Horizonte Aí Eu Já Não Tenho Mais Argumento Não Tem Argumento Então A cidade Por ser Capital Ela É O Espelho Para os Outros Estados É Para os Outros Municípios É Tudo Que O Outro Município Quer Ser O Que Ela Vê Que Pode Ser Verdade Que Pode Acontecer Está No Incentivando Isso Total Apoio Todas as Operadoras Toda a Sociedade Como Viu A Importância Também Dos Deputados Trabalharem Junto Ao Poder Executivo Para Que Realmente Incentive Essa Iniciativa Apoie Visivelmente Essa Iniciativa Porque A gente Não Está Falando Quando A gente Fala De Belo Horizonte A gente Não Fala Só De Belo Horizonte A gente Fala Dos Outros 852 Municípios Então Parabéns Vá Em Frente E Tenha Consciência Eu sei que Tem da Responsabilidade Porque É a esperança Que a gente Tem de Mudar Todo Um Paradigma Senhor Muito Obrigado Pelos gentis Cumprimentos Obrigado Pela Contribuição Ao Debate Especialmente Trazendo Luz Sobre A Situação Regulatória Hoje Em Belo Horizonte Antes Que A gente Passe Para O Encerramento Há Aqui Uma Pergunta Que Nos Foi Encaminhada Pelo O senhor Rodrigo Alexandrino Que É Servidor Aqui Da Assembleia Da TV Assembleia Repórter Cinematográfico Nos Acompanha Aqui Na Comissão Ele Fez Uma Pergunta Muito Específica Sobre Um Local Específico Assim Mas É Dirigida Ao Senhor Ricardo Luiz Alves Diretor Da Tim Questionando Se A Tecnologia 5G Pode Ajudar A Telefonia Chegar O Sinal De Celular Chegar A Ambientes Rurais Ambientes Mais Afastados Ele Menciona Especificamente O Parque Nacional Da Serra Do Cipó Se A Tecnologia 5G Resolveria Essas Lacunas Essas Faltas De Cobertura Em Locais Mais Afastados Ela Poderia Contribuir Nesse Sentido Se Me Permite Obrigado Na oportunidade A gente Tem O que foi Fado anteriormente A gente A A A tem em outros municípios A gente Tem uma oportunidade Grande do crescimento da própria tecnologia 4G Então efetivamente o estabelecimento da implementação da tecnologia 4G Vai propiciar chegar o sinal até onde não chega A tecnologia 5G é uma tecnologia como foi falado que ainda vai iniciar, é uma tecnologia que ainda tem um período de amadurecimento até entrar, a gente já está se preparando internamente para poder trabalhar com essa nova tecnologia. O que se ganha com a tecnologia de imediato é a questão da, como foi falado anteriormente, da latência, baixa latência, então a gente tem um tempo de resposta menor, entretanto, para se ter, a tecnologia tem que estar em funcionamento, então, logicamente que a tecnologia vai ajudar muito do ponto de vista 5G, vai ajudar muito do ponto de vista da melhoria, da qualidade, da percepção, da experiência do cliente naquele ponto, entretanto, onde se há a possibilidade de criar, deixar de disponibilizar a tecnologia 4G, que acho que é muito que o PER, inclusive, 851 2019, versa, assim, a necessidade que se tem ainda de implementação da própria tecnologia atual, atual, anterior, para que a gente possa dar essa oportunidade da comunicação, e é o que foi falado anteriormente pelo próprio colega Ricardo Mascarenha, a gente tem aí questões relacionadas a disponibilizar o telefone, o chamado orelhão, o telefone público, só que dificilmente as pessoas utilizam o telefone público hoje. Então, efetivamente, é uma realidade que o telefone celular, toda a população tem uma entrada, uma capitalidade grande com toda a população. Então, disponibilizar, a gente tem que fazer uma análise técnica da localidade, depois me coloco à disposição, mas, efetivamente, a gente consegue implementar a própria tecnologia atual que está à disposição. Então, é muito nessa linha. Muito obrigado aí pela oportunidade. Sr. Ricardo, me corrija se eu estiver equivocado, mas me parece que, para a implantação da tecnologia 5G, são necessários investimentos em fibra ótica, previamente na localidade, o que tornaria, de certa maneira, pouco viável a instalação do 5G em localidades mais remotas, como o Parque Nacional da Serra do Cipó. O que o mais viável seria, me parece, Ricardo, seria chegar com o sinal tradicional, já, as antenas replicadoras de sinal, seja 3G, 4G e etc. Isso, é saber a necessidade de ver a adequação e onde é que a gente tem oportunidade de estabelecer, de fato, a entrada do sinal naquela localidade. Então, a necessidade da criação, e a gente tinha falado anteriormente, a criação do biosite mesmo é uma oportunidade, que você não tem um impacto. Você imagina você colocar uma torre tremeçada em um determinado ponto. Quer dizer, o biosite mantendo que ela não tem nenhum tipo de impacto do ponto de vista visual e que a gente consegue, efetivamente, ambientar em algumas localidades em que não há o sinal, naquele momento. Ricardo, por favor. Só um complemento, se me permite. Na toada do que o meu xará, Ricardo, está falando. Sim, o 5G precisa de fibra. Então, como é que a gente faz para a fibra chegar lá? A gente tem um grande esforço, tem um grande trabalho, junto às concessionárias de rodovias, junto ao DER ou junto ao DENIT, porque, às vezes, a fibra vai passar por ali. E este processo de licenciamento, a despeito de ser custoso ou não, é muito demorado. Então, mais uma reflexão para os senhores, na qualidade de membros de um poder estadual, de buscarem trabalhar junto ao DER e verificar qual é a melhor forma de se somar a uma parceria para que essas fibras cheguem aí em Minas Gerais inteira. E, por fim, se me permite, em se tratando de parques estaduais ou nacionais, esbarra também na questão do licenciamento ambiental específico. Nós temos casos aqui, pelo menos da Telefônica, que não era nem questão de parque, mas tudo bem, de dois, três anos para um licenciamento estadual, para se colocar uma torre. No caso do Minas Comunica. Então, tudo isso também é um ponto de reflexão. Soma-se ainda à questão, às vezes, municipal, de que exigem estudos de impacto de vizinhança, exigem EIA-RIMA, eu até costumo brincar, a minha empresa é uma empresa de telefonia. Eu não trabalho em uma indústria nuclear. A quantidade de procedimentos por licenciamento tem que ser razoável, proporcional e, principalmente, celere. Eu acabei de falar de três palavras que são preceitos, princípios do direito. Celeridade, razoabilidade e proporcionalidade. O que a gente não encontra. E, em se tratando de parques, às vezes, muito mais difícil. Ele falou aí da solução, do biosite, as outras operadoras também têm. Ou seja, existem infraestrutura que dialoga com o meio ambiente, que dialoga com a necessidade da população, e, às vezes, até do guarda-parque, de ter um telefone e comunicar, mas você não consegue entrar. Perfeitamente. Eu registro a presença e agradeço ao deputado Bartô por se fazer presença nessa audiência pública. E consulto se gostaria de fazer uso da palavra. É só me justificar aqui. Obrigado, presidente. Só me justificar aqui do atraso, que eu estava com uma reunião já pré-marcada na Secretaria da Educação. Enfim, é um tema que eu estou acompanhando mais de perto, cada vez mais. Inclusive, vai ter um seminário aqui no CREA, discutindo a questão das cidades inteligentes. A gente sabe o tanto que o 5G é necessário para poder desenvolver. E é só falar que contem com o meu apoio. Estou à disposição no que precisarem. Vem você comentando aqui agora que precisa fazer uma pressão junto ao DR. Traga para a gente demanda, a gente vê como a gente consegue conversar lá, para poder entender um pouquinho melhor o cenário, até como propor alguma solução lá. Ok, gente? Então, estou à disposição aí. Obrigado. Passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento, para que faça as suas considerações. Então, só para encerrar a minha contribuição, agradecer a cada participante, a Isa, a nossa Maria Luísa, prefeita lá de Nepomo Centro, representando a Juvan, da AMM, agradecer ao Fábio Vélez, que acabou de sair também, o Ricardo Luiz Alves, da TI, o Ricardo Mascarenha, também da Vivo, a Paula Figueiredo, da UAB, o Sheldon, e o Sheldon vai estar conversando sobre esse projeto, que é muito importante essa conexão. Muito obrigado. O Edilson, lá do CDF, enfim, todos que contribuíram, agradecer aos deputados também, o Bartô e o Guilherme da Cunha, que estão aqui conosco, que o Guilherme, inclusive, se não fosse a presença dele, nós teríamos tentado ter encerrado a reunião anteriormente. Muito obrigado, Guilherme. Mas é isso. Agora, é um tema que tem que ser pauta prioritária, não só da Assembleia, mas, principalmente, do governo do Estado. E é isso que nós vamos cobrar. Porque a contribuição para o desenvolvimento, a ferramenta está aí, está na nossa mão. Precisamos exercê-la. Não podemos ficar para trás. Então, é isso. Estaremos aqui, permanentemente, trabalhando esse tema tão importante. Muito obrigado a todos. Fazendo também minhas considerações finais, eu peço licença, convidados, para prendê-los mais uns minutinhos. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos, de terem comparecido a essa Assembleia, dedicado parte do seu tempo, preparado apresentações para trazer até nós, e, com isso, enriquecerem o debate, e, principalmente, nos alertarem para questões que são da mais profunda relevância para o desenvolvimento do Estado, e que, muitas vezes, na correria do dia a dia, na multiplicidade de assuntos que a gente precisa enfrentar, acabam não ganhando toda a merecida atenção. Mas aproveito também para agradecer o deputado Antônio Carlos Arantes, porque é extremamente atuante, é muito atento à inovação e a preparar minas para o futuro, e, se há a preocupação de que, na multiplicidade de assuntos, alguns eventualmente escapem ao nosso radar, certamente não escapam do dele. Não é a primeira pauta de inovação que ele me chama a atenção, me convida a participar, e eu tenho certeza também que não será a última, porque é um deputado que tem essa constante preocupação e o olhar voltado para preparar minas para o seu futuro. E, além disso, com esses seguidos convites, mostra que é um deputado que sabe trabalhar em equipe, sabe juntar esforços dentro da Assembleia, para que a gente consiga atingir objetivos, não apenas de levantar bandeiras, mas de atingir resultados. Eu fico satisfeito com o resultado que a gente teve aqui hoje. É uma pauta que, antes, eu não conhecia, desses gargalos regulatórios, burocráticos, a tecnologia 5G, mas é uma pauta que é extremamente importante e diz respeito a um setor que é fundamental para o futuro e para o desenvolvimento de Minas Gerais. Com tecnologia, que a gente vai buscar sempre melhores soluções para os problemas do Estado, é com tecnologia que a gente vai buscar crescimento para a nossa economia, e, principalmente, é com tecnologia que a gente vai superar. Uma dependência que hoje existe de mineração e que a gente vai levar a novos patamares o desenvolvimento do nosso agronegócio. Ao longo das apresentações, fiz as anotações aqui de desgargalos legislativos, regulatórios, algumas vezes burocráticos, que trazem prejuízo ao setor. E me comprometo, assim como, certamente, se compromete o deputado Antônio Carlos Arantes, como também já se colocou à disposição do deputado Bartô, a trabalharmos juntos para articular, junto ao Poder Executivo, ao Governo do Estado, também junto à Bancada Federal Mineira, e junto também aos municípios, e aqui faço um especial convite à senhora, prefeita, Luísa Maria, para que a gente consiga criar um ambiente de negócios melhor em Minas Gerais, para que os nossos empreendedores possam, enfim, com menos amarras, atingir todo o seu potencial criativo. E finalizo fazendo um convite à doutora Paula, para que a OAB seja também parceira nesse processo. Me parece que uma das maiores dificuldades que a gente pode encontrar num cenário em que a regulação é essencialmente municipal, é conseguir chegar em 853 municípios com um discurso comum, para que não haja essa questão levantada pelo doutor Ricardo, da multiplicidade de legislações, mais de 300 legislações diferentes, dificultando todo o trabalho de quem deseja empreender e produzir. A OAB pode ser parceira ajudando a gente a criar, talvez, um modelo regulatório sobre isso, aproveitando da capilaridade que tem. Puxa vida, eu sou advogado, e eu sei que advogado a gente tem em absolutamente todos os municípios de Minas Gerais. A gente pode aproveitar dessa capilaridade para, tendo a informação do advogado que está em cada município, saber quais são os desafios e entraves lá, criar um modelo, articular junto à AMM, para a gente fazer, de Minas Gerais, um ambiente simples para quem quer empreender no setor, com uma legislação uniforme, com uma legislação que não necessariamente vai copiar cada detalhe da legislação de Belo Horizonte, que é muito mais complexa, tem uma realidade muito mais plural, mas que pode, na sua essência, aproveitar, pelo menos, um esqueleto ali. Fica esse convite para que a doutora Paula trabalhe juntamente conosco e fica aqui o convite para nós três trabalharmos nessa pauta junto ao governo do Estado, junto também aos municípios. Eu agradeço a todos os convidados pelas informações prestadas. Espera aqui, eu tenho que achar o do encerramento, pessoal. Achei. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados da TV Assembleia, porque o público já não mais está, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.